As contas gerais do Estado de 2014 e 2015 não integram a conta de segurança social, violando várias normas da Lei de Enquadramento Orçamental. A denúncia é do presidente do Tribunal de Contas durante a audição parlamentar pela Comissão Especializada de Orçamento e Finanças. João da Cruz Silva afirmou também que as contas do INPS não batem com as que estão a ser apresentadas pelo Ministério das Finanças. Cerca de 40% das dívidas para com o INPS são do Estado e do setor empresarial do Estado, dívidas que na conta de 2015 aumentaram para 56%. O principal instrumento utilizado no processo da reforma que agrega todos os procedimentos e normas para efeito de inventário, cadastro, avaliação e reavaliação patrimonial continua sem um suporte legal. Informação avançada ontem pelo presidente do Tribunal de Contas durante a apresentação das Contas Gerais do Estado 2014-2015. Património do Estado, nós temos um sistema que foi criado, um sistema integrado de gestão do património geodeferenciado, que será o nome de SIGIP, tem um diploma próprio. Dentro deste sistema criou-se, digamos, um modelo integrado de gestão dos ativos, que será o nome de MIGA, portanto, abreviadamente. Esse software foi criado sem a existência, digamos, de um regulamento. Portanto, falta a aprovação de um regulamento que cria critérios de avaliação, reavaliação, abate de amortizações dos bens do Estado. Outra constatação é que a Conta Geral do Estado não integra a Conta da Segurança Social em violação de várias normas da Lei do Enquadramento Orçamental. Joanda Cruz Silva afirma que não há uma consolidação das contas. Temos o subsistema do NPS, temos o subsistema dos funcionários públicos, das instituições bancárias e do regime não contributivo. Estes subsistemas todos não estão devidamente integrados, de modo que as contas do NPS não batem, digamos, com as contas que são apresentadas pelo Ministério das Finanças. Cerca de 40% das dívidas para com o NPS são as dívidas, digamos, no setor da Segurança Social, né, dívidas do Estado e do setor empresarial do Estado. Portanto, essa dívida tem estado a aumentar, portanto, na Conta de 2015, portanto, aumentou para 56%. Melhorar a articulação entre o NPS e o Ministério das Finanças, de modo que as informações sejam coincidentes e criar mecanismos para a consolidação das receitas e despesas da Segurança Social numa única e verdadeira conta, além de zelar para a fiabilidade da informação sobre a Segurança Social prestada na Conta Geral do Estado, são as principais recomendações do Tribunal de Contas. que a gente tem que ver com o NPS e o NPS.